Não, este não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar ver tua família se acabar Tua esperança se apagar, tua fé esmorecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Não, este não pode ser teu fim Não é o que Deus sonhou pra ti Não podes aceitar ver Tua família se acabar Tua esperança se apagar Tua fé esmorecer Sei que é difícil crer que sim Se tudo em volta diz que não E a angústia te faz esquecer De tudo que Deus prometeu Que sobre a tua vida estão As mesmas bênçãos de Abraão Bendita será tua casa Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Bendita será tua casa Bendita será tua casa Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá teu nome Bendita será teu casa Bendita será teu nome Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Deus engrandecerá o teu nome Bendita será tua casa Benditos serão teus filhos E Ele engrandecerá o teu nome E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Cumprirá o teu nome Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Eu sei que os teus olhos E os teus olhos estão sensíveis para ouvir meu clamor Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Posso até chorar Mas a alegria Ele é Deus que não é homem pra mentir Ele é Deus de perto Ele é Deus de perto Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Levante as suas mãos a Ele e declare Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Creia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei quem vai Eu sei quem vai Eu sei quem vai Eu sei quem vai Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Diga a ele Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas